Música Vai ter samba e batuque misturado com música clássica aqui em Belo Horizonte. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais será homenageada pelo bloco Unidos do Samba do Queixinho. Vamos ver. Música erudita e popular combinam. No Carnaval combinam sim. E em Belo Horizonte quem vai comandar a mistura de estilos é o bloco Unidos do Queixinho. Este ano a homenagem é para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que completa 15 anos. A Z é a Orquestra Filarmônica cada vez mais próxima do povo. É uma orquestra maravilhosa que encanta o mundo todo. E o Samba Queixinho, que é um bloco de Carnaval que está aí há 15 anos, pensando nessa analogia, 15 anos de Orquestra Filarmônica e 15 anos de Samba Queixinho. O Agenor é diretor de comunicação da Filarmônica. Ele contou que a orquestra recebeu a homenagem com muito entusiasmo. É importante para vocês também, né? Aproximar do povo. É fundamental. A orquestra é de todo mundo, a Sala de Minas Gerais é de todo mundo, né? A gente recebe todos lá na sala. E com isso a gente consegue de fato uma aproximação para quebrar uma barreira que de fato não deve existir. No fundo é tudo música. É tudo para fazer a gente sonhar, para a gente ser feliz. Mas, independente se você está no palco da Sala Minas Gerais ou se está no bloco de Carnaval na rua, fez emocionar, como é o papel da arte também, cumpriu a missão. A Laiene, no bloco desde 2017, está animada com a possibilidade de tocar ao lado dos músicos da Filarmônica. É uma integração fantástica, assim. Para nós é uma construção bem legal, sabe? Porque apesar de serem estilos diferentes, né? É música. E o que dizer de quem vai participar do Carnaval de Rua em um bloco pela primeira vez? É o caso da Cássia, que pretende levar uma experiência diferente para a orquestra. Eu estou adorando e eu acho que eu vou voltar para a temporada da Filarmônica com o ritmo em cima. Um pouco mais agitada. Isso, mas essa vai ficar bem satisfeita. Isso, mas essa vai ficar bem satisfeita.